Vamos lá, você que tá aí do outro lado, chegou a hora de saber quem tá na linha e se vai ganhar esse super bolo da vovó Tereza no Avancar. A frase é, na hora de comprar, escolha a Avancar. Na hora de comprar, escolha a Avancar. A gente vai lá pro Alvorada, atenção. Alô? Na hora de comprar, escolha a Avancar. Ganhou! O pessoal comemora. O pessoal chega e comemora ali no suíte. Quem tá falando? A Rosa. Oi, Rosa. Tudo bem, Rosa? Você que é funcionária pública? Sim, senhor. Tá ótimo. Fala com a nossa produção, porque você ganhou o bolo da vovó Tereza pra tomar café aí na tua casa, tá bom? Bom, obrigada. Fala aí com a produção. Diretora, eu vou agora aqui pro nosso agora premiado também, é isso? Ah, a gente tá cheio de prêmios. Cheio de prêmios. Vamos aqui pro nosso agora premiado da Três Elefantes. Volta a vinheta. Prepara a vinheta que eu vou chamar a vinheta. Agora premiado no ar. E a gente sai do Alvorada e vai lá pra Zona Leste. Não diga alô, diga importadora. Três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Vamos pro São José. Atenção. Alô? Importadora, três elefantes, novo conceito em maquiagem. Ganhou! Parabéns. Quem tá falando? Oi, quem tá falando? A Erika, aqui do São José. Oi, Erika. Quem tá em casa contigo, Erika? Tá eu e a minha amiga aqui, a Nilza. Fala um oi. Fala um oi aí, Nilza. Nilza, que eu tenho o mesmo nome que eu tô aqui, que tá no comando do programa aqui. Nilza, um grande beijo. Fala com a nossa produção. Não desliga não, viu, Rosa? Rosa, segura aí. Ateja aí, é Rosa. Não deixa de ligar, não. Não é Rosa, é Erika. Ô, senhor. Jesus. É tanta ganhadora, gente. 12h22, chegou a hora da gente falar de polícia. Vamos lá. É hora da polícia. Ronda policial do nosso programa da comunidade. Um taxista foi morto depois de uma tentativa de latrocínio. Aliás, foi um latrocínio, né? Ele foi assaltado e, infelizmente, ele reagiu. E quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o repórter Alisson Mota. Alisson. Márcia, esse crime violento foi nessa madrugada, por volta das 3 horas da manhã, aqui na Avenida Castelo Branco. Segundo informações, o taxista Marlon Souza, de 49 anos, foi vítima de uma tentativa de assalto. Os moradores da área disseram que ele levava dois passageiros, que na verdade eram assaltantes. Foi quando eles anunciaram o assalto e Marlon reagiu usando um spray de pimenta em um deles. Mas quando foi usar no segundo suspeito, acabou sendo atingido por um tiro na nuca. O taxista perdeu o controle do veículo e acabou atingindo o canteiro central aqui da avenida, derrubando até uma árvore. Depois disso, os dois suspeitos fugiram do local caminhando. Já Marlon foi levado ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Márcia Lasmar. Obrigada, Alisson Mota. Infelizmente, eles tentam, os taxistas, que são as grandes vítimas também dessa criminalidade toda que tem na cidade, que não é culpa da polícia, porque não é a polícia que faz bandido. Bandido isso é feito pela sociedade, a família que não educou direito, uma série de outras circunstâncias sociais que fazem com que a pessoa vire bandido. Mas aí a gente vê os taxistas achando um jeito, criando formas de se defender dessa criminalidade toda. Gente, olha, contra a bala não tem defesa. Se está armado com um revólver, entrega o que tem, entrega o carro, mas não entrega a tua vida. Porque essa história de espelho de pimenta, de não sei o que, acabou que morreu. E os dois bandidos, que era quem devia estar no saco uma hora dessa, estão foragidos e correram a pé. E agora tem uma família inteira chorando a morte do Marlon. É pra acabar, né? 12 horas e 25 minutos, vamos trazer informações sobre violência contra a mulher. Uma mulher foi torturada pelo próprio marido na Compensa, zona oeste da capital. Ele raspou a cabeça dela com uma faca e queimou a mulher toda nas partes íntimas e nos seios. Olha só que desgraçado um macho desse, né? Que macho desgraçado. Quem traz os detalhes pra gente aqui na tela é o Fred Rocha. Fred? Márcia, esse caso chama a atenção pela brutalidade. A vítima é Evelyn Sodré, de 20 anos. O agressor, o esposo dela, Luiz Fernando, que está foragido. O caso foi denunciado à polícia pela tia de Evelyn, que procurou a delegacia em crimes contra a mulher. Ela relatou que o acusado queimou várias partes do corpo de Evelyn, como anos, seios, braços e pernas. Mas ele fez tudo isso com o isqueiro e ainda machucou ela com um garfo. Ele também raspou a cabeça de Evelyn com uma faca. Luiz Fernando continua sendo procurado pela polícia, que investiga o caso. Já se sabe que ele é usuário de drogas. Eu volto com você ao estúdio, Márcia. Só falta ter isso mesmo. Ele estava com cocaína na cabeça. Só pode ser. Porque, olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Fazer uma loucura dessa, uma insanidade dessa, queimar a mulher toda. Queimou anos dela, o seio. Eu acho que ele deve ter esquentado o garfo e também queimou a mulher com o garfo. Queimou os braços com o isqueiro. Olha só. Que loucura. Que insanidade. Que insanidade. Ela está internada, a mulher, até agora. Doze horas e vinte e seis minutos. Vamos fazer informações pra você sobre a Operação Jaleco. Lembra da Operação Jaleco? Jaleco Preto. Trouxe pra gente informações no Brasil inteiro, onde uma quadrilha, uma organização criminosa, estava enganando parentes de pacientes internados em hospitais pra poder pedir dinheiro pra fazer exames que não eram realizados. Exames ali mentirosos. A polícia se reuniu com diretores de hospitais pra poder trazer essas informações. Que principalmente deixá-los em alerta sobre esse caso. Vamos acompanhar. A reunião foi a portas fechadas na 22ª CICOM. A imprensa não pôde acompanhar. Representantes de pelo menos dez hospitais particulares foram convidados. Eles preferiram não gravar entrevista. A polícia orientou os diretores de hospitais a adotarem um protocolo de segurança para dificultar o acesso de criminosos às informações sobre os pacientes. A reunião se deu em face dos desdobramentos da Operação Jaleco Preto, que foi deflagrada na última semana. Então a gente levantou as principais unidades hospitalares sobre as quais recaíram os golpes. Convocamos os diretores e administradores dessas unidades hospitalares para que a gente possa passar um pouco do modus operandi dessa quadrilha a fim de evitar que outros golpes da mesma natureza sejam aplicados principalmente aqui em Manaus. Até agora não foi identificado o envolvimento de nenhum funcionário de hospital na quadrilha. O que havia era uma espécie aí de arquitetura social, engenharia social, no sentido de que essas pessoas que manipulavam aí as vítimas também operavam realizando ligações para essas unidades hospitalares e conseguiam ludibriar os funcionários para que esses funcionários fossem aí cedendo algumas informações. Quinta-feira passada, a polícia deflagrou a Operação Jaleco Preto em Rondonópolis, interior do Mato Grosso. Oito pessoas foram presas, acusadas de participar de uma quadrilha que aplicou golpes no Amazonas. Os criminosos se passavam por médicos e conseguiam por telefone os dados dos pacientes internados nos hospitais e também dos familiares. A partir daí, exigiam um depósito de mil a três mil e quininhentos reais para um suposto exame que não acontecia. Só depois a família descobria que havia sido vítima de um golpe. Durante as investigações, a polícia descobriu que três detentos aplicavam o golpe de dentro de um presídio do Mato Grosso. As investigações não pararam e outros três envolvidos ainda são procurados. Todo mundo foi preso, que bom. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade por aqui. Amanhã tem na minha casa agora, lá na Compensa, atenção, zona oeste da cidade, zona centro-oeste da cidade. Um grande beijo para todos vocês e aguardem o Emerson Santos, que vai levar prêmios do Salmo 2091 para você, hein? Fica ligado. Daqui a gente volta amanhã. Um grande beijo para você. A gente se vê. Um grande beijo para você.